Você já viu um super fluido? Na dica de ciência de hoje, o professor Wanderlei Banhato responde essa questão. O que acontece quando você tenta passar sua mão dentro da água? É fácil, não é difícil, tem uma resistência. O que acontece quando um ônibus passa correndo e você está na calçada? Você sente algo querendo te arrastar com o ônibus, não é? Isso é uma característica importante dos chamados fluidos, como o ar, como a água, que tem essa característica que a gente chama de viscosidade. É uma característica de arrastar os objetos, não é? Claro que graças a ela é que o barco consegue andar bem, porque ele impulsiona, ele transfere momento, ele transfere velocidade para o barco quando a hélice vira dentro da água e assim por diante. É por isso que o nadador consegue nadar, porque ele pega e ele empurra a água, a água empurra ele e ele consegue nadar. Então, a chamada viscosidade dos fluidos é importante e está em todo lugar, nos ventos, nos mares, na água que sai da torneira, em todo lugar. Porém, alguns líquidos, quando em muito baixas temperaturas, perdem esta propriedade de viscosidade. Tornam-se o chamado superfluido. Até recentemente, o hélio, o gás hélio, que a temperatura ambiente é gás e que você vai resfriando, 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 até chegar em torno de 4 graus Kelvin, menos 270 graus Celsius, ele vira líquido. E se você resfriar um pouquinho mais, a 2 graus Kelvin, ele vira um superfluido. A superfluidez é outro fenômeno que deixou a física espantada. Como pode? Eu esperava que as coisas ficassem mais viscosas à medida que eu diminuo a temperatura. É assim que eu bebo vódiga, tornando ela mais viscosa, congelando. Mas não. Alguns sistemas, devido às suas características quânticas, ela perde a viscosidade quando em baixas temperaturas. Estes são chamados superfluidos. O hélio era um exemplo e hoje nós temos outros vários exemplos que são possíveis de serem produzidos no laboratório. A superfluidez é um desses fenômenos que ainda o homem não sabe realmente como vai utilizar, além do fato de contribuir para avançar o seu entendimento da natureza, o seu entendimento da chamada natureza quântica que nos rodeia. Inscreva-se por aqui. Inscreva-se por aqui. Inscreva-se por aqui. Obrigado.